A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Eu não quero dizer que eu sou o que eu amo Eu espero para ver se fosse feliz Não se trocou nessa vida do que tem Porque de amor Eu te quero ver Acontece que na vida perdida Se ser feliz por ser amado pelo que tem Eu te quero ver Eu te quero ver Eu te quero ver Acontece que na vida Fiquei esperando Fui a gente é só hindu Fui a gente é cantando Fui a gente é uma Nao tudo está em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar O que eu sei de uma maneira Nao quero dinheiro Quero amor de ser Eu te quero ver 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 Acontece que na vida Fiquei esperando Fui a gente é só hindu Fui a gente é cantando Fui a gente é uma Nao tudo está em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar Eu te quero ver Eu te quero ver Fui a gente é um Eu te quero ver Eu te quero ver Eu te quero ver Ah, 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 ah. Ah, 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 ah.